Bom dia a todas e todos. Vamos iniciar a nossa reunião da frente, como está apelidada, frente do trem. Trem é maior que frente. A frente do trem, com a nossa pauta de hoje, que tem dois temas a serem expostos. A ferrovia, que futuramente poderá vir a funcionar, ligando em Omirim, a Petrópolis, que está dentro da proposta, eu vou falar mais intensamente sobre isso, do PPA e da LOA. PPA é Plano Plurianual e LOA, Lei de Orçamento Anual. Que já chegou na casa, como eu havia dito, que chegaria até 30 de setembro, está sob análise. Teremos audiência pública da Comissão de Orçamento para debater o Plano Estratégico, o PPA e a LOA na próxima terça-feira. Não é para discutir a questão do trem, é para discutir tudo. São três documentos bastante densos. O Plano Estratégico tem umas 400 folhas, o PPA tem mil, e a lei orçamentária em outras 400, aproximadamente. E que a maioria não é texto, é número. Claro, o Plano Estratégico tem muito texto, o resto é tudo número. E o orçamento também, cá entre nós, é um pouco um produto de iniciados. Se você não for iniciado, não entende. É capaz de achar que PT é partido dos trabalhadores quando é programa de trabalho. Estão protegendo, só falam no PT aqui no orçamento. Na verdade, deputado, bom dia a todos. A gente tem que ser amiga de algum iniciado. O deputado da Batalha acha mais do que iniciado. Bom, mas eu estou acreditando o tempo quanto prepara, mas dizer o seguinte. Eu já analisei todos os três projetos. O rito aqui é que, depois da audiência pública, os três projetos vão à pauta, são discutidos dois dias, volta para a comissão de orçamento para o recebimento de emendas. Aí são cinco dias para receber emendas, para depois retornar novamente à pauta, isto é, ao plenário, para se decidir, em cima do relatório da comissão de orçamento, sobre o mérito do projeto e das emendas. Tudo isso, obrigatoriamente, tem que ocorrer até aproximadamente 15 de dezembro. Então, nós temos somente dois meses pela frente para tratar disso tudo. porque as leis de orçamento anuais têm que estar apreciadas e votadas sempre até 31 de dezembro. E, se não votar, não entra em recesso. E, se também não votar, não tem orçamento, o governo vai governar através de duodécimo. Se, para governar com orçamento, já é duro e difícil, por duodécimo é incontrolável. Duodécimo é um dozeavos todo mês das receitas arrecadadas, da receita corrente líquida. Mas é insustentável. Insustentável. Então, só anunciando. Bom, conversava aqui com a nossa deputada Marta Rocha qual é, basicamente, a ideia. O orçamento de 2024 é deficitário. Quer dizer isso. Tem um rombo de 8,5 bilhões de reais. Isto é, a despesa é maior que a receita em 8,5 bilhões de reais. É trágico, mas é verdade. E a principal, as duas grandes causas principais desse rombo são pagamento do serviço da dívida União, 7 bilhões de reais. E a gente ter perdido quase 8 bilhões de reais por ano quando o ex-presidente Bolsonaro sancionou as leis complementares 192 e 194 de 2022, que passou a vigorar em 1º de julho de 2022, reduzindo as alíquotas de ICMS, de energia, telecomunicações e combustíveis, de aproximadamente 30% para 18%. Cada 1,5%, mais ou menos, nessa área de perda de receita, vale um bilhãozinho. Então, é esse o quadro. Então, eu já estou automaticamente dizendo que não há folga para grandes emendas, porque não tem dinheiro. Quando você emenda o orçamento, eu estou falando de ser pedagógico para todo mundo entender, porque ninguém é obrigado a entender de orçamento. Parece fácil dizer assim, deputado emenda, sim, é fácil emendar. Só que quando você emenda, você tem que, na sua emenda, dizer de onde está vindo o recurso que você acrescentou. Você tem que tirar de outro lugar. Não dá para você emendar sem dizer de onde você está tirando o dinheiro, porque, senão, o orçamento fica infinito. Bom, então, qual é a estratégia? Por que fizemos questão absoluta de estar discutindo, nesse primeiro momento, a logística de transporte, principalmente de carga, associado ao transporte de passageiros, mas mais até o passageiro do turismo, etc., etc.? Exatamente para... A gente tem a experiência que o nosso orçamento sempre foi pobre no sentido de acatar ferrovias que não sejam aquelas tradicionais da região metropolitana sob a égida da supervia. Bom, então, nesse sentido, e não é só na LOA, a gente tem que emendar também o PPA, o Plano Plurianual. O Plano Plurianual vale por quatro anos, a LOA é todo ano. E, em geral, aquilo que está no PPA tem que ser melhor detalhado na LDO e depois vir na LOA. Bom, então, qual é a ideia básica? A gente abriu PT, Programa de Trabalho, para algumas ferrovias. A primeira delas é a Estrada de Ferro 118. E por quê? Vou ler para os senhores, porque é só quatro parágrafos. Matéria da semana passada. Novo PAC. Ministro Garante Ferrovia do Espírito Santo até o Rio para Conectar Portos. Renan Filho, em visita ao Estado do Espírito Santo, anunciou que a duplicação da BR-262 também está no pacote de projetos e pode ser viabilizado com recursos do Acordo de Mariana. Investimentos na malha ferroviária estão no Pacto de Obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC no Espírito Santo, apresentados pelo governo federal com recursos que somam R$ 43 bilhões para o Estado. Isso aí é o total do investimento lá no Estado do Espírito Santo. Com o ramal da Estrada de Ferro 118, garantindo de Santa Leopoldina até Anchieta, com previsão de dois anos para o início das obras, dois anos para o início das obras, então, por vir de consequência antes, eles vão detalhar o projeto. O governo federal trabalha agora para estender o ramal até o Rio de Janeiro, de maneira a permitir a ligação do Porto do Espírito Santo ao Rio de Janeiro. O Porto do Espírito Santo ao Rio de Janeiro. Ao Rio de Janeiro é vago, pode ser até o Açú, mas, logo, a seguida, tem um outro parágrafo. Durante o lançamento do novo PAC em Vitória, nesta terça-feira, o ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o governo está dialogando para ampliar a F-118, o que vai possibilitar a ligação do Estado a cinco portos, incluindo o Porto do Açú, em São João da Barra, e ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, com o PERG. Então, o próprio ministro está admitindo chegar até, no mínimo, a Itaboraí, onde está o Complexo. E aí, palavras do ministro. Nós vamos avançar no modal ferroviário no Espírito Santo. Vamos conectar os portos do Espírito Santo às mais modernas ferrovias do Brasil e trabalhar para conectar o Espírito Santo ao Rio de Janeiro. Isso vai dar ao Espírito Santo novas possibilidades para o seu desenvolvimento, para escoar uma parcela ainda mais significativa do que o Brasil produz. Ou seja, escoa um minério, mas pode escoar muito mais se nós tivermos uma integração ferroviária eficiente. E estamos trabalhando na Estrada de Ferro 118, detalhou o ministro. Bom, eu quis ler isso, a matéria jornalística, porque o projeto que o governo encaminhou, tanto o PPA quanto o PEDES, e eles tiveram aqui, a Secretaria de Planejamento, a nosso convite, eles já citam lá no texto do governo é a Estrada de Ferro 118, e está no Parque do Rio de Janeiro. Por via de consequência, a nossa ideia é botar um valor simbólico, tanto no PPA quanto na LOA, para fazer revisões eventuais de projetos, etc., para ter já uma margem de contrapartida. Eu não estou falando que valor vai ser, porque a gente primeiro vai ter que estudar de onde vai tirar isso. Mas essa seria a ferrovia mais promissora, porque já está no texto do governo. Por isso que o planejamento esteve aqui. Então, esta é a primeira. A segunda vai ser objeto de exposição hoje, que também está no texto do PPA, ainda com valor simbólico, mas já está aberto, que é a ferrovia em Omirim, Petrópolis. Então, essa será a segunda ferrovia que será a nossa prioridade, quando eu digo nossa prioridade, deste coletivo que está aqui. Isso não é decisão do governo, deste coletivo. Mas quanto a essas duas, não há muita dúvida, porque já estão, de alguma forma, dentro do PPA. O que a gente precisa, na Estrada de Ferro 118, é dizer de onde até onde, para não ficar nada subtendido. Mas, além disso, nós vamos incluir dois outros trechos, e não é da nossa cabeça. Aqui o que nós verificamos, o que foi consensuado aqui. Um é o trecho de Barra Mansa, a Angra, foi o objeto aqui de exposição. E outro, a gente recebeu uma série de documentos, que é a extensão da ferrovia turística, que hoje já tem poucos quilômetros, 4,5, 4,5, lá em Miguel Pereira, que é uma parceria público-privada, que está dando um êxito turístico importante, mas, cá entre nós, 4,5 quilômetros de ferrovia turística é um trecho muito pequeno. Então, a ideia é estender mais 16, não é isso? Primeiro 9, depois 16. Primeiro 9, depois 16. Então, no total de 25, dois módulos. Então, seria essa a proposta, que a gente vai tentar levar como proposta da frente, para poder sustentar e defender. Queria dizer que isso aqui não é governo, a gente está falando em nome da frente. Tudo que a gente falar que vai tentar levar, depois tem uma outra discussão. E o que nós queremos é que essas emendas sejam assinadas por todos os deputados da frente, porque passa a ser uma emenda pluripartidária. Temos aqui na frente diversos partidos políticos. Então, essa era a ideia central que a gente queria comunicar a vocês, que a frente é maior do que os deputados, porque, por mais que a gente sonhe em querer botar tudo, não tem como, porque também não tem dinheiro. Mas, genericamente, a gente ainda vai estudar, e eu estou falando alto, porque, ao mesmo tempo, já estou falando para os assessores, que depois vou fazer um grupo aqui de assessores para ajudar a produzir isso, é que a gente tem alguma coisa também no PPA de caráter mais genérico, de que acentue a importância logística para a carga e para o passageiro, de ter programas de Estado continuado ferroviário. É uma coisa mais de uma estratégia. Bom, então, era isso que a gente queria falar, porque, o tempo todo, a gente deu prioridade à questão da carga e à questão do turismo, aguardando chegarem esses documentos, porque sabíamos que, sob o ponto de vista do transporte sob trilho de passageiro, vem tudo. Todo ano vem. Se faz é outra coisa, mas todo ano vem. Tem o metrô da Gávea, tudo isso já está no orçamento. O que nunca vem era do outro lado. Então, a gente estava exatamente tendo conteúdo para poder produzir essas emendas e, enfim, passar isso a fazer parte do projeto. E o grande esforço de trazer o planejamento é para que isso também fique até melhor detalhado no plano estratégico, que eles já botaram lá a 118. Por quê? Porque o plano estratégico não vem todo ano. Ele vale por oito anos, sendo possível revisar daqui a quatro anos. Então, você pode ter um olhar muito mais amplo. E, de qualquer forma, se qualquer um da frente quiser mandar uma sugestão, até a semana que vem, sexta-feira da semana que vem, mande por escrito. E que, se a gente puder, a gente dá a existência. Se não puder, a gente vai responder. Ou não dá. A vida é assim, ou pode ou não pode. Deputada. Bom dia a todas e todos. Rapidamente, deputado, só fazer uma reflexão aqui, porque essa casa tem se debatido sobre a questão das emendas impositivas. Esse é um tema que os parlamentares vêm, ao longo dos dois últimos anos, debatendo. E, ainda que, deputado Luiz Paulo, e eu me filio a esse entendimento, que essas questões têm que ser vistas com muita prudência para que a visão do legislativo não atrapalhe esse planejamento estratégico, mas acho que também é possível firmar o entendimento nessa casa que as sugestões que são resultado ou de CPI ou de frente, e não uma sugestão individual de um deputado, ela tem que ter uma robustez diferente do que uma sugestão individual de um deputado. Então, quando o deputado Luiz Paulo fala das ferrovias que ele pretende sugerir, que a frente pretende sugerir, a gente vê que tem uma identidade com o trabalho que está sendo desenvolvido aqui por essa frente. Então, não é algo que surgiu, é fruto dessas inúmeras reuniões que nós já tivemos. Então, que a gente possa também fazer o governo do Estado entender que não é um capricho, ou é um olhar individual de um parlamentar. É fruto exatamente desse acúmulo de reflexão que a gente vem trabalhando nas frentes que são instaladas nessa casa. Era só essa observação. Obrigado, deputada. E, desde já, o arrepio de ser aprovado, já estou designando aqui, porque a deputada Marta Rocha já concordou, o Pedro, o Bonfadini, e aí vou falar o nome dos deputados, a assessora da deputada Marta Rocha, o assessor do deputado Caiadinho, estou olhando para ele, e o assessor da deputada Lucinha, estes cinco vão nos entregar o subsídio das emendas que a gente deseja. É claro que, com autorização dos deputados, eu vou me reunir com vocês cinco antes. Então, quem é que pode ser o primeiro expositor hoje? Porque hoje são dois temas. Você? Então, por favor, a nossa central. tem alguém mais da central contigo aí? Diretor de engenharia, ali a Ruda. A Ruda, por favor. Tem a mesa. Até porque botar a Ruda na mesa dá sorte. Bom dia. Bom dia a todos. Em nome do secretário Washington Reis, eu cumprimento toda a mesa, o deputado estadual Luz Paulo Corrêa da Rocha e a deputada Marta Rocha. O assunto, o foco hoje que eu trouxe aqui para vocês é a respeito da primeira ferrovia, trecho Serra de Rio Petrópolis. A reconstrução do trecho ferroviário em questão é de extrema importância histórico-social para a mobilidade da região, uma vez que beneficiará diversos moradores de Petrópolis e Magé, não só como meio de transporte, pois irá ligar a cidade de Petrópolis ao ramal da Vila Milmirim, possibilitando a população local de chegar no centro da cidade do Rio de Janeiro, mas também com o aspecto turístico de reconhecimento comunitário, vista a importância do modo ferroviário na condução das comunidades locais. É importante frisar que a descida da Serra é muito utilizada, a BR-040, isso vem a desafogar não só a BR-040, mas a Avenida Brasil. E isso vai ser um importante trecho que, retomando esse serviço, vai ser entregue para a população. O expositor, por favor, vamos entrar em consonância com o senhor, porque o senhor está já lendo a segunda, a transparência, e a tela estava na primeira. Eu não sei se o senhor acompanha a tela ou fico na sua voz. Voltam aí, Bruno. Por favor, tem que voltar. Esse aí foi a leitura. Essa é a abertura de Aleu, vamos para a segunda. A segunda, vamos lá. A segunda... A respeito do PPA. Pois é, mas deixa... Da PILO, que o deputado citou, no valor, como bem disse, histórico de R$ 52 milhões, que está submetido à aprovação da CEPLAG, está na PILO, a PPA 2024-2027, está na PILO de 24, e no PR, submetido à aprovação da CEPLAG no valor de R$ 52 milhões. Desenvolvimento do turismo, reativação de estradas, no Código do Produto 6394 e 8361, trem turístico implantado e trem reformado. São os dois subprodutos encaminhados para... Pode passar. A primeira ferrovia tem uma lei estadual aprovada, que é a 8.210 de 2018, que, no artigo 1º, a linha A, cria o programa estadual de recuperação da malha ferroviária com os objetivos turísticos. Pode passar, Bruno. Importante mencionar também que, no PEF de 2022, esse PRT-01, é a revitalização da estrada de ferro Príncipe do Grão do Pará, que é o nome da primeira ferrovia, é importante trazer para vocês. Agora, vamos para aspectos técnicos. Essas duas estações, Vila e Umirim e Estação Meio da Serra, já são existentes. Então, vamos lá. Os principais serviços que serão executados é a reconstrução de 7.2 km de via ferro de bitola métrica, eletrificada e com sistema de cremalheira. Volto aqui a frisar, não é simples esse sistema de cremalheira. Só tem uma empresa no mercado que eu vou citar o nome dela aqui, que, inclusive, eu vou citar, não sei nem a pronúncia correta, vou falar de acordo com o que eu leio, que é a Stadler, é uma empresa suíça que tem expertise. Tem aspectos técnicos bem relevantes, que é a questão de... No trem do Corcovado, por exemplo, o traçado é todo íngreme. Nesse traçado aqui nosso, na primeira ferrovia, tem trechos íngremes e tem trechos planos. em que esse sistema sofre a mutação. O sistema tem que ser híbrido. Isso faz com que torne a elaboração desses trens um pouco mais complexa. Entendeu? E estamos tendo um pouco de dificuldade no feedback, no retorno das respostas. Tem um representante apenas no Brasil que atende toda a América Latina. E o tempo de resposta para a troca de informações técnicas é bem lento. Estou tentando entrar em contato com uma empresa na Suíça para ver se consigo melhorar esse fluxo de informações e, com isso, dar celeridade mais ao projeto. Vamos voltar aqui. A construção de três novas estações, que é a Estação Mirante do Pontilhão, Estação Alto da Serra, Estação da Rua Tereza. Volto a frisar também aqui que, dada a complexidade, esse trecho é dentro de um parque estadual. e estamos já em conversa com o IFAM. Já encaminhamos o ETP, o pré-projeto, para o IFAM. E estamos aguardando a liberação ou os apontamentos do IFAM para a aprovação do projeto. O valor estimado é de R$ 259 milhões e o prazo de execução são 18 meses. Pode passar. Vamos lá. Características da rede aérea. 7,2 quilômetros de extensão de rede aérea, alimentação em 900 volts de corrente alternada, duas fases de alimentação, pochamento a cada 200 metros, cabos alimentadores instalados paralelo à via, jump de alimentação em cabos de 90 milímetros quadrados e chaves seccionadoras ao longo da via com dupla função. Deixo claro aqui que o papel da Central hoje na construção e na colaboração desse projeto junto à Secretaria Estadual de Transporte é de acordo com a Diretoria de Engenharia e Operações, que repassa o subsídio técnico para a Secretaria. Então, a nossa participação nesse projeto é de encaminhar as questões técnicas. Gente, e é isso. Obrigado. E parabenizo a todos da mesa. E me coloco à disposição para o próximo tema também, do Lafayette, que a gente vai bater junto a respeito do Barão de Mauá. É isso, gente. Eu tenho uma pergunta para fazer o senhor. Pode falar. Claro que aí o senhor detalhou um projeto em construção. Mas eu pergunto o seguinte, e o senhor está falando só da via permanente com o sistema de cremalheira. A primeira pergunta é se vocês estão detalhando a superestrutura, que tipo de trem se vão comprar? Porque essa é uma questão. E exatamente não só a locomotiva, como o carro de passageiros. você vai puxar um carro só, dois, etc. E, finalmente, isso fundamental, como é que vai operar isso? Se vai ser uma parceria público-privada, se vai ser uma licitação para concessão, como é que vocês estão pensando dar vida a esse trecho? Perfeito. Com relação às locomotivas, os trens vão ser comprados, esses valores estão contemplados nos 259 milhões. E, com relação à operação, isso está sendo elaborado ainda, a respeito da operação. E, hoje, o serviço que nós temos hoje, hoje, na central, é a supervia com relação aos trens e o bom de Santa Tereza que a gente administra para a administração direta. Então, inicialmente, eu penso que seria administração direta e preparar para uma concessão em caso de ter estudo técnico de viabilidade econômica e financeira que fique de pé. É isso, deputado. Exatamente. Porque, para ser uma concessão, tem que ter retorno. Para ser parceria público-privada, também. Agora, se o investimento for do Estado, pode simplesmente se contratar somente a operação. E aí o cidadão vai receber pelo valor de contrato de operação e não está ligado à questão tarifária e à demanda. Mas esses trens, entendo eu, que não estão na prateleira de empresa nenhuma do mundo. é uma produção específica a função do detalhamento. E, para contratar o trem, evidentemente, tem que ter muita segurança que aquele detalhamento vai funcionar. Porque eu imagino que trem de cremareira não tem na prateleira. E tem um prazo até grande para produzir. Então, estou só lhe perguntando se essa tese é real. É real. Não é um trem. O último histórico nosso, no Rio de Janeiro, é a compra lá pelo trem do Corcovado, que tem características similares, não idênticas. Entendeu? E isso foi em 2020 e 2021. Prazo de entrega, mais ou menos, algo em torno de 10 a 12 meses. Entendeu? Depois que fechada todas as fichas técnicas de engenharia, de terem feito as visitas em loco, visto que a montagem desse produto final é algo em torno de 12 meses, segundo informações da própria empresa e do histórico recente que nós temos no Estado do Rio de Janeiro. E que países produzem esse tipo de trem, além da China? Não, Suíça. Stadler. Estou falando conforme o vernáculo patro. Eu não sei nem se a pronúncia está correta. Não, eu achei que era só o sistema, mas é o trem inteiro. É o trem inteiro. Obrigado. Então, só tem um fornecedor, é pior do que eu imaginava. Exatamente. Eu agradeço a V. Exª. A V. Senhoria, desculpe. Daqui a pouco o senhor se encanta e vira candidato a deputado. Fica aqui na mesa com a gente. Queria agora convidar o Ricardo Lafayette da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária a fazer a apresentação sobre a nossa Leopoldina. Lafayette, a bola é sua. Obrigado, deputado. Primeiro, registrar aqui que o agradecimento ao senhor, quando nós estávamos terminando o relatório dos pleitos do Estado do Rio de Janeiro na possível renovação da concessão da FCA, eu insisti com o senhor que o senhor pudesse incluir o tema da Estação Leopoldina, que é um tema bastante relevante para a questão do modal ferroviário no nosso Estado. E o senhor, de pronto, aceitou. Então, por isso, estamos aqui hoje também discutindo essa questão da Leopoldina. Eu, Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, cidade que eu presido desde 2020, a gente hoje vê um cenário de terra arrasada no Estado do Rio de Janeiro, porque, só para dar o exemplo dos três sítios mais importantes, a estação de Guia de Paco Baíba, abandonada, o Museu do Trem fechado, abandonado, desde 2019, e a estação da Leopoldina, bota a próxima aí, fechada desde 2003, 20 anos. Bem, essa é uma imagem do projeto inicial do prédio. Inicialmente, a Leopoldina ia fazer o prédio com duas alas centralizando todas as operações ferroviárias ali. Ela usava antigamente a estação de São Francisco de Javier, mas só a ala direita aqui, a ala norte, foi construída. Bota a próxima. O projeto, que era de um arquiteto escocês, Robert Prentiss, se inspirava nas estações ferroviárias inglesas e também nas construções palacianas. E o projeto da Leopoldina é nitidamente inspirado no Palácio de Buckingham, residência da família imperial britânica. Quando construído, apenas a parte direita foi construída. É nitidamente que você vê que as linhas arquitetônicas são muito semelhantes. Próximo. Aí o prédio já em construção. Próximo. Outra imagem também final da construção. Uma foto rara aí da construção vista por trás do prédio, a área das plataformas, trilhos sendo implantados. E aí um mapa do que foi projetado pela Leopoldina. Eram quatro plataformas duplas, possibilitando oito no total. e toda uma área de carga ali em cima de suporte às operações de carga da Leopoldina. Próximo. Aí o prédio já pronto. Dá para ver a área das plataformas no fundo. A Leopoldina viveu sua época de ouro ali nos anos 30, anos 40. As duas principais estações ferroviárias da cidade tinham o nome das suas companhias ferroviárias, a estação da Central do Brasil e a estação da Leopoldina. Aí a Gare, na época, pujante. Próximo. Ainda a era do vapor, ainda a era de ouro do vapor ainda. Próximo. Mais uma. Aí já no fim da vida, nos anos 90, quando a Rede Ferroviária Federal operava o trem de prata ali para São Paulo, logo depois que a rede encerrou as operações do trem de prata, em 1998 começou a decadência da Leopoldina, do prédio, como se... Ela começou a ser operada pela Supervia. Em 2001, teve o acidente do trem que não parou e arrebentou com a Gare. E, logo depois desse episódio, a estação foi completamente fechada e virou esse abandono aí. Uma foto aí da fachada, ainda sem a tela que foi colocada posteriormente, completamente destruída e abandonada. Aí são algumas fotos que eu fiz lá em dezembro, quando estive na última vez lá em visita, dezembro do ano passado, tudo abandonado por dentro, o prédio realmente... Filtrações, enfim. Triste ver isso aí, não é? Uma Gare dessa, uma construção dessa, não tem uma função para a cidade. Não tem uma função... A gente tem tantos problemas na área de transporte público e tudo isso. Bem, aí chega... Esse é outro tema que é importante salientar, porque, com a construção do Engenhão, muitas locomotivas históricas que estavam estacionadas ali junto ao Museu do Trem foram levadas para Leopoldina. Isso foi em 2003, quando o pátio lá das antigas oficinas ali no Engenhão de Dentro, toda aquela área estava sendo preparada para ser construído o estádio do Engenhão. E aí os trens foram levados para Leopoldina e estão há 20 anos ali abandonados. E algumas dessas locomotivas, eu que sou da área da preservação ferroviária, são históricas e muito injustas estar acontecendo isso. Próxima. Essa aí talvez exemplifique isso. Essa é a Alco-FA1, que os ferroviários apelidavam de Biriba, na época em que ela estava ainda operando lá pela Central do Brasil e pela Rede Ferroviária Federal. Das 12 unidades que a Central importou, a última que sobrou é a que está lá na Leopoldina, a gente tenta salvar e não consegue nem tirá-la de lá. Muitos projetos já, ao longo desses anos, para revitalizar, já se tentou fazer terminal de trem de alta velocidade, o Tribunal de Justiça já tentou pegar o prédio. Enfim, próximo. Tentaram projetos também de construções modernas acopladas ao prédio histórico. Também nada disso evoluiu. E a realidade é que continua abandonada. Próximo. Bem, aí eu vou atentar, que eu acho que é o ponto principal aqui dessa apresentação, e foi até objeto de eu ter... que é o ponto principal dessa apresentação, porque na Câmara Municipal, nesse momento, está sendo discutido o plano diretor. E já votou, inclusive, em primeira votação, na próxima terça-feira, provavelmente vota em segunda, com as emendas dos vereadores. E o plano diretor não deixou claro como que vai ser aquela área da servidão, do acesso à Leopoldina. O que vocês estão vendo aqui, aqui está o prédio da Leopoldina, a área das plataformas, e hoje existe um corredor aqui que era antiga servidão ferroviária para que os trens viessem de Santo Cristóvão e entrassem na área da Leopoldina. Bota a próxima aí. Que é justamente nessa área aí que a gente precisaria preservar. Então, como no texto que o Executivo mandou não está claro, a gente sugeriu ao deputado Luiz Paulo que fosse encaminhado um documento da frente para a Câmara dos Vereadores, para que os vereadores pudessem ajustar isso através de uma emenda. A emenda está até pronta, já lá, mas só vai a votação com esse apoio político que eu acho que a frente pode exercer. Feito isso, preservada essa área, que hoje é bom dizer o seguinte, hoje o Tribunal de Justiça está construindo um prédio aqui. Fez um acordo com a Central, acho que vão ser as áreas dos amores como os charifados do tribunal, mas, com o prédio pronto, a pressão para o uso dessas áreas vai ser maior. Isso aqui está tudo abandonado, sendo usado como depósito de carros, veículos rebocados, se eu não me engano, e a área da plataforma abandonada. Se essa área for preservada, próximo, você consegue colocar os trilhos novamente desde São Cristóvão, chegando até a área da estação. Está próximo. Feito isso, você distribui as linhas e aí faria-se, num segundo momento, obviamente, que quem teria que fazer toda essa obra seria a Central Logística, a empresa de engenharia ferroviária do Estado, e ajustar o contrato com a Supervia para que a Supervia possa usar novamente esse espaço. E aí os trens dela, que hoje, todos os trens dela que saem dos diversos ramais, Japeri, Deodoro, Santa Cruz, Elforros, Gramacho, todos eles convergem para a Central, passando aqui por baixo e vindo em direção à Central do Brasil. E, com a Leopoldina em operação, esse tráfego passa a ser distribuído. Você vai a cada dez trens que saem de Japeri, sete vão para a Central e três ela joga para a Leopoldina e, dessa forma, a estação volta a viver, volta a ter gente, as pessoas chegando, saindo, e você dá vida novamente à Leopoldina. Próximo. Aí é uma foto desse trecho, desse corredor, dessa servidão, na época que tinha as diferentes linhas chegando lá. Próximo. Outro trecho aí também, já chegando na área das plataformas. O que está se propondo aqui, está se sugerindo, é a reconstrução disso tudo aqui. Se colocar os trilhos chegando até a área das plataformas. Próximo. Bem, feito isso, sobra esse terreno aqui, que hoje está sendo ocupado pela fábrica de aduelas. Era um resquício lá do imenso pátio que a Leopoldina tinha ali. Passa a próxima. Olha aqui, aqui está a área da plataforma, essa aqui era a do pátio. Isso aqui tudo deixou de existir. Próximo. Virou a fábrica de aduelas. Então, essa área... Olha na próxima. É que essa área ficaria com os parâmetros permissivos. No caso, lá no plano diretor, está sugerindo até prédios de 14 andares ali, mudando a residencial, mas isso não impediria que essa área pudesse ser preservada para função ferroviária. Outra questão que é importante abordar aí é que a Leopoldina, apesar de estar na área central do Rio de Janeiro, ela não é o ponto final, não é o destino final das pessoas que usam os ramais da supervia. a grande maioria vai para o centro do Rio e vem pela linha da central e, quando chega na central, ele tem como dar continuidade à viagem dele, seja pelo metrô, pela linha 1 do metrô, seja pelos terminais de ônibus que têm ambos os lados da central, ou seja pela linha do VLT. Quando você olha a Leopoldina, a Leopoldina está isolada. Então, para você refazer a conexão ferroviária, você vai ter um empecilho no futuro, porque as pessoas não vão pegar o trem porque vão falar que vão fazer o que na Leopoldina. Você me dá uma parte. Sim. Estou terminando, deputado. Não, não, mas é uma parte em cima, só para você comentar. Duas coisas. Primeiro, que a matéria jornalística, que saiu o interesse do Eduardo Paes, e a definição do uso do solo pelo plano diretor é da área amarela. Da área amarela. Na verdade, pega a área toda, não é? Sim, pega tudo. Se a área da Rua Ceará também muda. Sim, querido. Mas estou falando sobre o ponto de vista da Leopoldina. Não estou fazendo análise para o diretor. A área de interesse que apareceu jornalisticamente é a área amarela. Um, que não é do município. Que não é do município. Bom, a área em azul é a Leopoldina em si e uma faixa não edificante ferroviária. E que, tecnicamente, não há por que o plano diretor liberar qualquer tipo de gabarito em faixa não edificante, inclusive, porque ele não é proprietário. Deixa eu terminar. Você é mais ansioso do que eu. Então, eu acho que a sustentação nossa do ofício, para a gente caminhar preferencialmente hoje, seria essa. E por quê? Dentro de tudo o que se cogitou, tem uma outra matéria jornalística que diz respeito ao trem-bala, entre aspas, esse sonho de uma noite de verão, e que a origem seria novamente a Leopoldina. E, além do mais, essa faixa, além de ativar a Leopoldina, ela também pode ser uma faixa de segurança para operar o sistema da central. Então, sob o ponto de vista técnico e de pensão do futuro, não tem nenhuma razão para eles inviabilizarem isso. Isso é a primeira coisa. E aí, por isso que eu pedi para lhe importunar na sua preleção, porque a ligação da central com o metrô é óbvia, mas a Leopoldina com a estação Estácio também é óbvia. É só a estação Estácio, em determinado momento, vai voltar a operar. Você vai até até da Leopoldina, estácio entregou com o metrô da mesma forma. Então, é só na tua argumentação dar destaque também a estação do Estácio, que hoje está fora do ar por causa dessa gambiarra que tem o metrô, que é a ligação direta com a central de São Cristóvão. Eu não falei, deputado, mas lembrei aqui que um dos instrumentos que também está no plano diretor e que eles querem utilizar, principalmente no trecho aqui da central, no trecho do Maracanã e no trecho do Engenho de Dentro, é o instrumento de direito de superfície, no qual se constrói por sobre a linha férrea. Então, quando a linha férrea já existe, eu acho que isso aí é a questão dos urbanistas e da própria cidade discutir se é válido ou não. Mas, quando a linha férrea não existe, o risco de você permitir edificar e depois não poder passar a ferrovia vai ser muito maior. Então, o objetivo da emenda em si bloqueia um pouco essa questão também do direito de superfície ali. Faz o direito de superfície em outros trechos da cidade, mas deixa esse trecho aqui da Leopoldina. quando tiver trilho de novo ali, você pensa nisso. Olha só, mas você me perdoe de novo. Direito de superfície é um problema municipal. Em sistema ferroviário implantado e funcionando. Porque o direito de superfície, ele só é bom quando você tem a demanda. Eu vou dizer, eu tive a oportunidade de estudar no Japão. tudo que é a estação no Japão tem direito de superfície. Só que tem que uma demanda de passageiro enorme. O cara saiu dentro do trem, ele está em um grande shopping. Para um caso desse específico, não tem passageiro, não tem demanda para que direito de superfície. Não se sustenta. Eu só estou... É porque no Rio de Janeiro a gente vê as coisas... Sim, querido, mas eu estou argumentando. Precavia, às vezes, é melhor. A questão da sustentação fácil. A gente entrega... Bem, mas só para concluir... A gente entrega lá o ofício, o Caadinho, e depois a gente marca com ele fazer uma sustentação de porquê disso. Está ótimo. Estou acabando aqui. Caadinho é o presidente da Câmara. A gente chama... Para solucionar essa questão, a gente pode solucionar através do VLT, porque ele não integra... A Leopoldina não fica totalmente isolada. Em azul, vocês estão vendo a rede do VLT que já está em construção. Bota a próxima aí. Já está em construção, não, já está em operação. Na rodoviária, ela vai até a metade da Avenida General Luiz Mendes de Moraes. Próxima. Mas a prefeitura está fazendo esse trechozinho de 700 metros agora, já está construindo lá, para integrar com o Terminal Gentileza, que vai ficar aqui e vai trazer o público do eixo do BR Trans Brasil. Então, para você integrar na Leopoldina, você faria esse mesmo rabicho, só que aqui embaixo, na próxima, então você leva o VLT até junto à Leopoldina. Quer dizer, o cara vem de trem, desembarca na Leopoldina e ele tem a opção, obviamente, ônibus, táxi, Uber, mas ele teria a opção de pegar o VLT e, dessa forma, chegar em qualquer parte do centro do Rio de Janeiro. eu encontrei o secretário Jorge Arraes, que o VLT está subordinado à secretaria dele, ele disse que a prefeitura já fez até o estudo preliminar disso aqui, que usa uma ponte, passa a próxima, que é essa ponte aqui, é uma ponte ferroviária lá que existia na época da Leopoldina, aí os três passando por ela ali na Francisco Bicalho, e, dessa forma, então, o VLT poderia chegar lá na Leopoldina nem fazer a integração VLT-TREM. Próximo. Lafayette. Só para concluir, o último slide. Não, mas antes de você concluir, Lafayette, eu volto a insistir. O VLT é um transporte de integração importante de competência da prefeitura. O senhor citar esta proposta é válida, mas o senhor tem que incluir no seu mapa a estação Estácio, que é a responsabilidade do Estado. Vou fazer. Essa é a integração que é da nossa competência, porque, se eu sou lá o prefeito, o vereador, digo, mas que maravilha, o senhor não está aqui no Estado, por que o Estado não bota para funcionar a estação Estácio, que está planejada, programada também há décadas, e faz essa integração a pé? Então, tem que botar isso aí, até porque a central está aqui, ouvindo. Eu acho que faz parte da estrutura de planejamento. Sim. Eu concluí com essa imagem aqui, que é uma estação em Lisboa, a estação de Santa Polônia, que eu vi o prefeito falando que queria botar Minha Casa, Minha Vida lá na Leopoldina. Lá em Portugal, eles foram bastante criativos, pegaram a estação que estava bem deteriorada quando tinham inaugurado a estação do Oriente, que fica uns três quilômetros à frente, essa daí ficou meio... não chegou a ficar como a Leopoldina, desativada, mas ficou bem ruimzinha. E eles, então, botaram um hotel nela, próximo, e a parte de baixo dela, o térreo, continuou funcionando como estação ferroviária, concluo aí com a próxima, que a Leopoldina poderia ter o mesmo destino que os portugueses fizeram. Obrigado. Bom, eu agradeço a sua apresentação, mas a apresentação que ele fez mostra só uma questão que a gente debate aqui, deputado Marta Rocha, há tanto tempo, é que a gente vê que a União e o Estado cá entre nós e também os municípios, no plural, não têm nenhum planejamento estratégico de Estado. É tudo vamos que vamos, cada um acha uma coisa diferente. Na área amarela do lado, o senhor está dizendo que a prefeitura vai dar o gabareto de 12 pavimentos, sim, por que não trabalha todo mundo para reavivar a Leopoldina e faz a minha casa, a minha vida do lado? Seria o sonho de consumo, eu morar do lado de uma estação e essa estação, se eu quiser subir com o trem da Leopoldina, eu saio lá em São Cristóvão e escolho o caminho. Se eu quiser para vir para o centro da Zona Sul, eu vou a pé até a estação futura, não, que já existiu e agora está parada, do lado da prefeitura, vou a pé, pego o metrô e vou para onde eu quiser, para a Carioca e daí eu sigo o mundo. Passa a ser um local absolutamente estratégico, agora precisa ter planejamento, cada um acha uma coisa e vamos que vamos. Então, eu acho que foi boa a sua apresentação. Eu gosto das apresentações porque dá noção do conjunto, do que se está falando. Então, vamos aqui, a dona Marta Rocha evidentemente concorda, preparar o ofício para o Caadinho, preparar um, não precisa se expulsar só uma... Sim, a minha doutora... Ele falou isso comigo, eu disse que hoje era o dia da gente ver isso, porque, primeiro, eu quero ver, porque o papel aceita tudo que se escreve. Agora, se a gente concorda ou não, sem ter a visão do conjunto, então, eu digo, vamos aguardar, não vai discutir hoje a Leopoldina, porque também uma coisa é também entregar o ofício e outra é dizer, presidente, você me recebe aqui, quero o nome da frente com os deputados que quiserem fazer uma exposição sobre a importância estratégica futura, etc., etc., e é irmão do presidente da Câmara. Não é pouca coisa, então, vamos juntar. Aliás, vamos. Bom, mas eu queria também que a Central também discorresse um pouco sobre a questão da estação da Leopoldina, porque a Central também nos encaminhou o acordo de cooperação técnica, enfim, tem um TAC sobre a Leopoldina, e para corrigir uma injustiça que o senhor fez, eu não sei lhe dizer o ano, mas uma vez eu fui falar com o secretário de transporte, Osório, quando ele foi secretário de transporte, não sei quem eu não fui. Governo Pesão. Governo Pesão. Governo Pesão. Pedi lá uma audiência ao secretário Osório, fui falar com ele, evidentemente, sobre transporte. E ele me recebeu, e a secretaria era lá na Leopoldina. E eu gostei da ideia. Muito melhor do que lá em Copacabana. E foi a última vez que eu entrei na Leopoldina. Foi exatamente para ir lá na secretaria. Absolutamente tudo morto, mas, pelo menos, tinha ali uma almazinha, uma meia dúzia de funcionários sustentando ali. Porque tudo que você não ocupa deteriora, não tem jeito. Por favor. É só para fazer a justiça ao Osório. Alô? Alô? Com relação a... Eu acho que não está. Não está não. Vem aqui. Esse aqui não está. Isso? Oi. Com relação a esse entrave judicial que nós temos ali na estação da Leopoldina, existe uma ação judicial do Ministério Público Federal em que são réus o Estado do Rio de Janeiro, Central, Rio Trilhos, em que cobra a desmobilização da fábrica de aduela e cobra... O governo federal também é réu nessa ação e cobra do SPU a questão do pré-projeto executivo e restauro. Teve uma audiência recente agora, coisa de 20 dias atrás, mais ou menos, e ficou acertado que o pré-projeto executivo será entregue até 7 de dezembro desse ano. e o valor, que eu não me recordo, já foi incluído na proposta orçamentária do governo federal para restauro da estação da Leopoldina. Para a Central, ficou a obrigação de continuar a cobrança da retirada da fábrica de aduelas e a tela de proteção com relação a, enquanto tiver esse patrimônio desmobilizado, que tenha segurança com relação à tela fachadeira, com o suporte, tudo, que foi feita a licitação pela... Foi feito um pregão eletrônico e que a retirada da tela foi um pedido do próprio SPU para que seja feito o sobrevoo e finalizar o pré-projeto executivo. E estamos nesse passo. Eu acredito que, pelo posicionamento da SPU, existe a expectativa de início do restauro no primeiro semestre do ano que vem. e a entrega do pré-projeto executivo agora em 7 de dezembro na 20ª Vara Federal. É isso. Eu tinha duas... Por favor, deputado, mas eu tenho duas dúvidas. Eu, quando analisei a LOA da Secretaria de Transportes, eu verifiquei que há uma superposição de atividades, de atividades, de ações, entre a Secretaria de Transporte e a Central. Questões que eu acho que é da Central, está alocado na Secretaria de Transporte. Eu entendo que a Secretaria de Transporte é uma instituição... Isso aqui eu não quero nem que o senhor comente, não, porque o senhor é de lá. Mas eu acho que as secretarias são órgãos coordenadores. os órgãos executores são as suas companhias, as suas empresas, enfim, a sua estrutura. Bom, essas duas questões que o senhor colocou podem estar dentro de algum programa de trabalho, mas eu não me lembro de ter identificado nenhum programa de trabalho que especificamente citasse a Leopoldina, quer seja, como o senhor colocou aqui, de retirada de aduela ou qualquer outro movimento. Não estou dizendo que não está, mas eu não me lembro de ter visto. Pode ser que esteja embutido em uma estimativa de... Estou falando na loa, de algum programa de trabalho. Então, a pergunta que eu coloco para a vossa senhoria é essa. E a segunda, que possivelmente a central deve ter lá arquivado o histórico das transferências disso para o Estado. Porque hoje eu não sei mais o que de fato na Leopoldina e no seu entorno, o que está transferido para o Estado e o que é da União. aquela área em amarelo, a União transferiu para o Estado ou ainda é da União? A área em verde da faixa de domínio, evidentemente, que foi transferido para a central. Então, também queria, não precisa me responder agora, fazer uma pesquisa para nos responder, que isso é importantíssimo, porque eu também li no jornal que o prefeito disse assim, eu vou pedir a União a área amarela. Só para ser... Bom, mas aí eu fiquei pensando, será que é da União ou se é do Estado? Pode dar a Marta Rocha, por favor. Na linha da segunda pergunta do deputado Agustin, Paulo, o meu sentimento, quando o tema é leopoldino, é que, embora a gente esteja diante de um patrimônio histórico, de uma importância para a cidade, para o Estado, é como se a gente tivesse os três entes federativos sem condição de diálogo. além do que é colocado pelo deputado Luiz Paulo, que não há clareza nos limites de atuação de cada um, a mim me parece também que não há minimamente uma interlocução. Então, sem querer fazer nenhum tipo de crítica a nenhum dos entes, mas, quando a gente vê, por exemplo, que a gente olha para o prédio, pensa no seu valor histórico, e você está discutindo o plano diretor e ninguém sentou para conversar sobre o plano diretor e aí tem uma ideia de construir minha casa, minha vida. E aí você poderia já estar fazendo, como bem colocou o deputado Luiz Paulo, a interlocução direto com o metrô. Então, efetivamente, olhando para esse cenário, que é um cenário de desencontro e olhando para a possibilidade desse TAC, qual é a perspectiva real e concreta de a gente poder trabalhar com uma hipótese de que o início do restauro se dá no primeiro semestre de 2024. A mim me parece que, em razão da eleição de 2024, algumas decisões a nível municipal serão aceleradas, isso é normal. Mas, olhando para esse cenário, qual é a perspectiva real de a gente pensar da retomada, pelo menos, da conclusão da restauração e o início da efetivação da atividade da Leopoldina. E outra coisa, se o governo federal, nesta articulação, vai efetivamente fazer algum aporte financeiro, se isso é rubrica carimbada e a previsão do valor e do tempo. Perfeito. Só organizar um pouquinho as perguntas, vamos lá. Com relação à primeira pergunta que foi sobre a questão da interlocução. A interlocução, realmente, com o governo federal, existe. Ela é positiva, existem algumas reuniões em que participam, a secretaria participa junto à SPU e o judiciário também, a Procuradoria-Geral do Estado. Então, existe uma interlocução. O que não existe é um entendimento a respeito da destinação, por conta da dificuldade que nós temos com a supervia, com relação a ter hoje um contrato de concessão, ao nosso entendimento, sendo finalizado agora em 1 de 11 de 2023. qualquer tipo de aporte de investimento do governo do Estado na concessão, na supervia, no sistema de trem, eu tenho que passar pela Procuradoria-Geral do Estado e também pela anuência e perguntar se o concessionário tem interesse em fazer um investimento. O que a Central preparou também com relação a essa estimativa de eletrificação e implantação da via de Barão de Mauá a São Cristóvão está aqui no trabalho realizado pela Central, que foi paralisado por conta dessa dificuldade de diálogo concessionário, que tem um custo estimado de R$ 21,7 milhões. E, com relação à Peloa da Central, existem alguns subprodutos com relação à Estação Leopoldina no que tange a transporte e transferência de bens móveis, mas não tem de restauro. Só para mencionar a questão da Peloa. Quer previsão? O restauro está, por decisão judicial, o restauro está a cargo do SPU, do governo federal. Então, eles que estão capitaneando essa questão do restauro. Fiquei aqui interessado quando você falou que a Central fez um planejamento de voltar a integrar a Estação Leopoldina com a Estação São Cristóvão, em um montante de R$ 27 milhões, aproximadamente. Você não falou o ano base. Eu acho que esse projeto passa a ser muito interessante. Se a gente quer preservar, Leopoldina. parou-lhe, como a alérgica te retorna, já está. Então, seria interessante, Fabrício, que você pudesse nos repassar isso, a extensão, esse montante, qual é o ano base, para ver se a gente também abre esse programa de trabalho no seu orçamento. Pelo menos para abrir. Esse trabalho foi feito esse ano, deputado. Não, não, para ver se abre um programa de trabalho no seu orçamento. Perfeito, perfeito. Entendeu? Porque, evidente que, quando o Lafayette fez aqui a exposição, a primeira preocupação dele foi exatamente perder a conexão da Leopoldina com a Estação de São Cristóvão, porque, se perder essa conexão, acabou a Leopoldina. A Leopoldina passa a ser um prédio histórico. Não tem mais nenhum sentido ferroviário. Para a Leopoldina um dia ter sentido ferroviário, tem que preservar essa faixa. Então, se eu pôr a Leopoldina pensando no futuro, para mim, essa é a questão mais importante. Então, se eu deixar uma cópia desse projeto, a gente vai, eu estou, o coletivo dos cinco, essa tem que ser uma emenda para o PPA e para a LOA, uma emenda para o PPA e para a LOA, importantíssima. Depois, a gente vai discutir de onde a gente vai tirar o dinheiro. A deputada Marta Rocha deu aqui uma notícia absolutamente verdadeira. É possível que, na semana que entra, comece a tramitar no plenário a emenda constitucional que vai permitir que os deputados façam emendas impositivas. E será aprovado rapidamente, porque, na última reunião do Colombo dos Polés de Líderes, nós, a deputada Marta Rocha, líder, também estava presente, o deputado falou, nós, fizemos questão de dizer que tinha que aprovar a emenda constitucional antes de abrir prazo para a emenda de orçamento. É vovó, viu a uva. se for depois, com que programa de trabalho eu vou emendar? Vou tirar o dinheiro de onde? Mas também queria dizer que, nesse início, a emenda constitucional vai destinar 0,37% da receita corrente líquida descontada umas outras receitas que vão ser subtraídas. estudará 2,7 milhões de reais por deputado, aproximadamente, e que dá, numa conta redonda, 210 milhões de reais multiplicado por 70 deputados. para quem não tinha nada, já é alguma coisa. E também porque este orçamento de 2024 tem um rombo de 8 bilhões e meio. mas essas emendas, o deputado não vai botar 2,7 milhões de reais onde ele quiser ir bem entender. 30% obrigatoriamente terá que ser para a área da saúde, outros 30% obrigatoriamente para a área da educação e 40% livre, quer dizer, botar onde quiser. Então, não dá para fazer nenhuma ferrovia, mas dá para abrir um programinha de trabalho para começar a constar, etc., etc. Porque, quando falamos em abrir um programa de trabalho, é uma técnica orçamentária. Se tem um programa de trabalho aberto, aí, num caso de superávit, num caso de um recurso extraordinário, qualquer, tendo um programa de trabalho, você já pode alocar, está no orçamento. É só uma estratégia. Muitas vezes, nós abrimos um programa de trabalho com mil reais. Mas vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Você quer exatamente o que tem. do seu ponto de vista simbólico, você abre o programa de trabalho. O governo já pensar naquele assunto e você fazer as pressões devidas. Então, é só uma comunicação. Porque, eu acho que, da síntese aqui, da Leopoldina, essa questão passou a ser, para mim, absolutamente mais relevante e urgente. Bom, eu queria agora, com a prioridade da deputada Marta Rocha, liberar, para quem quiser fazer uso da palavra. Perfeitamente. Espera aí, que deixa eu pegar aqui a boca de ferro para você. bom dia. Meu nome é Raul Lisboa, eu sou engenheiro civil de produção e de transportes. E participo tanto do Clube de Engenharia quanto do Fórum de Mobilidade Urbana da Região Metropolitana. participo de vários debates, tenho participado dessa frente parlamentar, e uma questão que foi colocada, levantada tanto pelo deputado Luiz Paulo, quanto pela deputada Marta Rocha, é a frequente falta de entendimento entre as esferas de poder. Eu vejo isso acontecer o tempo todo em todas as áreas. E fico me perguntando o que a gente tem que fazer para isso ter uma solução. Qual é o caminho? Nós sabemos que existe o Instituto Rio Metrópole, nós sabemos que existe a lei dos consórcios. e aqui no Rio de Janeiro? O que está sendo feito? O que a LERJ pode fazer nesse sentido? É uma pergunta. Bom, eu vou tentar responder a vossa senhoria. Quando eu cheguei aqui na casa e tem 20 anos, a deputada Marta Rocha estava fazendo um concurso para a delegada de polícia. Não, já era delegada, deputada. Lá na minha instituição eu já era cascuda. Mas garanto que não tinha os 15 anos da lei orgânica. Não tinha os 15 anos da lei orgânica, com certeza. Bom, mas há 20 anos quando eu cheguei aqui, eu não constatei isso, eu já sabia que ninguém falava com ninguém. Porque, como eu sou antigo, eu vi acontecer a fusão em 1975. Eu já era do Estado, entrei para o Estado em 1965. E a fusão, ela criou a Fundrem, Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana. e os dois primeiros contatos que foram feitos foram contratar um levantamento aerofotogramétrico da região metropolitana para ter planejamento para tratar, para traçar um plano estratégico para a região metropolitana. E a Fundrem tinha um fundo, o fundo contábil da região metropolitana. Então, essa questão do planejamento estava pensada no governo da ditadura, em 1975. Então, voltando bastante ao passado. Mas, quando eu cheguei aqui, peguei o deputado Rodrigo... Me ajudei. Prefiro em Terói, Rodrigo... Rodrigo Neves. Rodrigo Neves era deputado comigo. E aí apresentamos um projeto de lei para que o Estado fizesse um plano diretor da região metropolitana. E o governador, à época, era Sérgio Cabral, sancionou. Olha quanto tempo de maturação para até chegar o Vicente Loureiro e contratar isso, etc., etc. Quanto tempo ocorreu? E nós queríamos fazer que, por lei, esse plano depois fosse aprovado. Porque, quando você faz um plano, ele fica em uma gaveta, o cara que fez e o que participou sabe, mas a sociedade não sabe. Quando vira lei, vira de todos. E, de muito, a União esqueceu o que é planejamento estratégico. O PAC, por exemplo, eu assisti toda a apresentação do PAC, do primeiro minuto ao último. Eu estava lá no Teatro Municipal, na terceira fila do Gargarejo, fiquei lá sentado. Muito bem elaborado, mas é uma proposta de intenções. Aquilo não é um plano estratégico. Meu sonho de consumo, e também é da deputada Marta Rocha, a gente já discutiu muito, é que a União tem um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social. O Estado tem o seu e os municípios também. E um fale com o outro, um converse com o outro. Desde que se criou, quase depois que se criou o Conselho da Cidade do Rio de Janeiro, eu sou convidado a participar. E vou. E sempre que eu vou, eu perturbo lá os diretores de plantão, seja que o governo for. Como é que vocês montam um plano diretor para a Cidade do Rio de Janeiro sem estar na mesa o Estado discutindo com o Rio de Janeiro e a região metropolitana? Esse casamento não vai dar certo. Neste último, este contato foi feito, porque já existe a instituição, o contato da cidade. E a gente conseguiu, o ano passado, eu, Marta Rocha e o Valdeck, salvo erro de memória, nós três, talvez tenha tido mais um, eu estou esquecendo, aprovar uma emenda constitucional para que o Estado do Rio de Janeiro construa o seu plano estratégico. É esse que foi apresentado. Lucinha. Lucinha. E é esse que foi apresentado. Pode não ser o melhor do mundo, mas foi o primeiro. É claro que agora, na audiência pública, e ele pode ser revisto daqui a quatro anos, eu farei essas perguntas-chave. Esse plano estratégico, eles disseram que, realmente, entrevistaram, não sei quantas pessoas, instituições, eu, por exemplo, fui entrevistado, vieram aqui, me perguntaram uma série de coisas, etc., etc. Mas se conversou, pelo menos, com o Instituto da Região Metropolitana, para as ideias sobre a Região Metropolitana, enfim, até porque o plano estratégico está todo dividido em regiões. Porque é necessário que os governos conversem em todas as instâncias, mas é mais necessário ainda que essas conversas tenham um norte que seja um plano estratégico de Estado, porque cabe no orçamento você ter os programas de Estado e ter os de governo. O que a gente vê é o contrário, só tem programa de governo, o governo muda, acaba tudo, nada estrutura, nada. Então, a questão que o senhor coloca é exatamente, para nós que estamos aqui, o nosso sonho de consumo. Em todas as horas, não é só no transporte, não. Porque o transporte é muito maior do que a palavra transporte. Transporte, uso do solo e habitação, isso é tudo irmão gêmeo. Sou engenheiro, já fui engenheiro com o senhor um dia, a gente chegou, a vovó viu a uva do planejamento. Mas é o que a gente persegue. Não é fácil, não é fácil, mas é o que a gente tenta. E, se não tiver isso, como é que se faz? Vamos lá. Secretaria de Transportes. O nosso querido amigo de longa data, ex-deputado Washington Reis, só nesses últimos quatro anos, posso estar errando, é o quarto secretário de transporte. Estou errado? Não. Se você não tiver um plano estratégico, por mais boa vontade de ter um secretário, ficou seis meses, nove meses, foi embora, entrou, o que dá continuidade? E eu estou falando de transporte, porque outras áreas aconteceram o mesmo. A gente faz audiência pública aqui nas comissões, e a deputada Marta Rocha sabe disso. Muitas vezes, vem um secretário que a única resposta que ele dá é de dizer, eu cheguei agora, não sei bem nem o que o senhor está perguntando. Essa resposta foi dada na CPI. Então, esse é o nosso objetivo, mas é um esforço grande, mas é como se fosse uma coisa que você tem que plantar, regar. Às vezes, quando você acha que está dando certo, aí muda tudo. você tem que começar tudo de novo, porque mudam-se os interlocutores, etc. Hoje, aliás, não só de hoje, digo-se, desde o secretário Nelson Rocha e hoje com o secretário Adilson, a nossa conversa com o planejamento está de muito bom nível. A equipe está lá, está querendo acertar, está com um bom entendimento, etc. Então, a gente está mais animado, porque já houve época que também esse diálogo sequer existia, porque não se compreendia a dimensão dessas questões. Outro dia, eu vou conversar com o deputado que olhou o nosso plano estratégico, o deputado federal, e falou, mas está incompleto nisso, nisso, nisso. Eu digo, claro, mas é o primeiro. agora, eu gostaria muito que os senhores conseguissem lá no Congresso Nacional voltar no tempo que o Brasil tinha um plano estratégico. Já teve, não é? Já teve. Bom, mais alguém quer... respondemos? Mais alguém quer fazer uso da palavra? assim sendo, vamos encerrar a nossa sessão, vamos aqui ver a questão do ofício e as questões das emendas, e ele vai deixar esse documento aqui conosco para a gente providenciar essa emenda também, que passou isso importante, que é o corredor da ligação da Leopoldina com o São Cristóvão. Muito obrigado pela presença de todas e todos. Legenda Adriana Zanotto